avante brasil a família e a mexida bom dia boa tarde boa noite não sei como vocês estão vendo esse vídeo sei que vai ser um vídeo muito alegre e hoje a gente vai receber o nosso nosso trator nosso novo trator zero pai do céu alegria hoje em vamos lá na estrada lá tem um embarcador bão para nós descer ele e eu vou gravando para vocês aí mas esse bichinho aqui já deu muitas alegrias mas já viu isso aí ó 290 um beck ludrich rapaz aqui o negócio é diferenciado em bichinho já deu muita alegria mas agora chegou um novo para melhorar para nós passar veneno calcário gabinado né pessoal que fazer por causa da saúde esse trem assim que negócio dá problema vai para frente né vamos lá vamos lá receber e ir lá na estrada beleza o bruto vai desembarcar aqui agora e aí e aí é uma facilidade em segredos não falta tudo e aí é e aí dá uma turqueada para lá vai é ah tá bom E aí ó turbininha aqui é turbinado também não vai ser turbinado interculado Guiado aqui no No T80 Certizado T80 Estalado o somzinho Ar-condicionado Depois eu vou fazer um vídeo review dele chegando em casa De quantos Só no caminho dele Macio demais, rapaz Nossa senhora Tempo bonito hoje Tudo perfeito O tratorzão que chegou Rapaz, o bicho ficou bonito Lacrado Nossa senhora Que beleza Olha aí, o famoso TL5.80 É o T80 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 Pneu duplado Compramos e mandou duplar o pneu Olha como é que ia aqui atrás Tem uma Tomadinha aqui Aqui você engata Aqui você engata o tipo que você quer da tomada de força Com uma proteçãozinha Cheio de graxa Chique no último Olha lá Olha como é que ele é aqui Tranquilo Tranquilo, tranquilo Tranquilo Pino, rabicho Terceiro ponto Vamos entrando Vamos entrar no meio aqui Ah, agulha Vamos lá Plástico 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 Fazer um respirão dos plásticos Nossa Olha só Banco poltrona aqui Esse aqui você regula o volante Deixa eu não vou saber como fazer isso Vou mostrar pra vocês Ser quem com as duas mãos Porta dos dois lados Porta dos dois lados Tem uma portinha aqui também Outra portinha aqui E aqui atrás tem um Vidrão daí aqui Vai dar um jeito pra controlar a bomba dele, né pessoal Tem que ver com esses buracos aqui Que eu acho que é pra aponhar o comando dela Mas Que, ó É longe aqui pra você ficar abrindo e fechando a bomba de veneno Meio complicado Você vai passar meio no Torano mesmo E aqui tá a surpresinha, ó E tá a surpresinha pro trator Ah GPS, rapaz Piloto Navegação Pulverização Fertização Plantio Completo Olha o tamanho da tela 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 Tote Screen Marca Agnes Rapaz O bicho Ó Vai ser só alegria esse trator, hein pessoal Ó Vamos funcionar aqui pra vocês verem Vamos ver, ó Aqui tá na Neutro Ó como é que ele é aqui, ó 3 gama 4 margens 3 grama E aqui 3 gama, né E aqui é reversor Pisou na embreagem Ele tá andando pra frente Ele tá andando pra frente Ele tá andando pra frente Pisou na embreagem Rebateu aqui Soltou Já tá andando pra trás Que alegria, rapaz Vamos lá Primeira partida aqui no bruto Na fazenda, hein Ó Chavinha aqui Aqui O ar confinado já ligou Deixa eu desligar Tá friozinho hoje Acendei a luz do painel Ó Vermelhinha Vamos ligar Bichão Ó Ó o cachorro em casa Tá estranhando Ó 3 horas Trabalhada Vão a turquinha Vão põe aqui fora Pra vocês verem Só aprumar o celular aqui Aí, rapaz Vão lá Vão lá Vai Bichurra bonito Ó É Bichurra bonito 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 mesmo Vou dar uma caixinha aqui Chavinha pra abrir o motor Olha aí O diferencial desse trator Boba injetora Esse foi o diferencial Pra comprar esse trator Turbinado A turbina E interculado Intercule Acho que é isso aqui Isso aqui ou esse aqui É isso aí, pessoal Vou Terminando o vídeo aqui Que tá ficando meio longo Já já eu trago Do jeito que vocês Dele, viu Mas olha o bichão Vamos dar uma volta nele Pra vocês verem Ó Dá uma azulzinha Até lá em cima Esse é o T-80, rapaz Alô, turma